Olá, dentro do programa Cidadania Rural aqui do Senar, nós vamos falar sobre um tema muito importante. Hoje você vai saber quais são os requisitos para ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Você que é trabalhador rural, trabalhadora rural, vai saber, por exemplo, que um dos requisitos é ter a idade mínima, que no caso não mudou em razão da reforma da Previdência que tivemos em 2019 lá no INSS. Hoje a idade continua para a mulher 55 anos e para o homem se aposentar 60. E nos dois casos, basta ter 15 anos de efetivo exercício de atividade rural. Ou seja, esse é um dos benefícios. A Previdência oferece vários, entre eles o salário maternidade, que você tem que ter 10 meses de efetivo exercício de atividade rural, justamente para ter acesso ao benefício e ficar 4 meses cuidando do seu bebê. Vale também nos casos de adoção. Outro benefício que muitas pessoas procuram é o benefício por incapacidade temporária. Esse benefício, que é o antigo auxílio-doença, até a reforma da Previdência tinha esse nome, e você fica afastado do trabalho desde que é preciso por um período superior a 15 dias. E você vai ter o benefício pela Previdência Social. Outro benefício que você pode ter é se, infelizmente, em razão desse afastamento, ficar de forma permanente e incapacitado, o benefício por incapacidade permanente, que é o antigo também, a antiga apostadoria por invalidez, como muita gente conhecia até 2019. Nesse benefício, inclusive, algumas circunstâncias você pode, inclusive, ser reabilitado. Aí pode voltar ao trabalho. Por isso que, nesse caso, ela não é definitiva para todas as causas ou razões. Para você ter uma ideia, a pessoa tem que voltar, por exemplo, se for convocada pela Previdência Social. Outro benefício que é muito comumente utilizado pela Previdência, pelas pessoas que usam a Previdência Social, e de fato é um direito que elas têm, são benefícios para os dependentes. Olha só, para os dependentes são dois benefícios. Nós temos, inicialmente, a pensão por morte, que garante aos dependentes um benefício, e também um auxílio-recusão. Nesse caso, é necessário também que as pessoas, de fato, tenham uma condição que a gente chama de carência ou qualidade de segurado. Vamos explicar o que é isso. Olha só, falamos dos benefícios que a Previdência oferece, não foi? Pois então, quando eu falo de carência, é um número mínimo de contribuições que você tem que ter, ou de efetivo serviço. Quando eu falo qualidade de segurado, é o fato de você estar contribuindo, de você estar trabalhando. São situações distintas, mas que, no final, são necessárias para que o benefício aconteça. Vamos explicar isso na prática. Imagine que o seu José, ele trabalha, e de fato é um produtor rural, e está ali fazendo o seu trabalho, produzindo, etc. Porém, por algum motivo, ele deixa de fazer isso. Ora, quando ele deixa de fazer isso, deixa de fazer a sua contribuição, ele passa a ter, nesse momento, um período em que ele vai ficar coberto. A gente chama isso de período de graça. Passou esse período, que pode variar de 1 até 3 anos, ele perde a qualidade. Gente, ó, mas e carência? O que tem a ver com isso? Ele já provou que trabalhou por 10, 12, 11, 15 anos. Isso é carência. Mas qualidade de segurado é estar efetivamente trabalhando, ou não perder esse período que a Previdência oferece. Para ter acesso a esses benefícios, você pode ir diretamente no aplicativo Meu NSS. Como é que você faz isso? Baixa o aplicativo gratuitamente. Ou no Android, ou iOS, o que você tiver. Todas as plataformas, o seu celular, também a partir do seu computador. Onde você tiver acesso, você pode entrar no aplicativo Meu NSS. O aplicativo Meu NSS, você bota o seu CPF e a senha Gov.br. A senha Gov.br serve para vários serviços. Não só para o NSS. É bom ficar ligado. Serve para você fazer várias declarações. São mais de 6 mil serviços do governo federal com a senha Gov.br. E entre eles, o Meu NSS. Olha só, é bem simples. O endereço vai aparecer para você aqui, para você entrar no aplicativo para fazer qualquer requerimento. Por exemplo, a aposentadoria. É simples. Quando você coloca o CPF e a senha, vai aparecer do que você precisa. Mas cuidado, você vai colocar que precisa de quê? Não, eu preciso ser feliz. Eu preciso viver. Eu também. Mas nesse momento, você precisa do benefício. O que é que você faz? Coloca o nome do benefício. Não é simples? Aposentadoria. Vai aparecer a opção. Quando você clicar, todas as situações possíveis, os documentos que você precisa colocar. Então, tudo isso, você vai fazendo passo a passo. E o mais importante, você também acompanha pelo próprio aplicativo. Não tem aplicativo? Telefone 135 à sua disposição. Ele funciona de 7 da manhã às 22 horas de segunda a sábado. Você liga gratuitamente o telefone fixo e o telefone público também. E o custo é uma ligação local se for ligar pelo celular. No 135, você faz, por exemplo, agendamentos para poder entregar a documentação. Junto ao INSS. Isso vale, gente, para todos os benefícios. O mais importante é você ficar bem informado e levar a documentação correta. Um detalhe importantíssimo. Você deve preencher primeiro a autodeclaração rural. Para ter acesso aos benefícios, você, trabalhador rural, trabalhadora rural, que nos acompanha agora e qualquer outra pessoa que queira ter acesso, é muito simples. A autodeclaração rural, você preenche de forma eletrônica. No próprio aplicativo. Vai colocar onde trabalha, com quem trabalha, com a forma de trabalho, as informações que o INSS precisa para garantir o seu direito. Fazendo isso, aí depois é só aguardar para usufruir daquele benefício que você tanto precisa e trabalhou por isso. Porque nós sabemos, não é um favor, é seu direito. No mais, até a próxima.